Salmo de Imprecação Dentro dos diversos tipos de Salmos, um dos mais intrigantes é o chamado Salmo de Imprecação ou de Maldição. O Salmo 83 é um deles. O contexto histórico deste Salmo parece ser a coalizão das nações de Moab e Amon, com alguns aliados contra Judá, no período do rei Josafá. O Salmo possivelmente se conecta com um reavivamento espiritual e um chamamento para confiar na providência divina com aquilo que aconteceu naquele período. Os últimos anos do reinado de Josafá foram conturbados, foram violentos, devido às alianças militares entre os inimigos de Israel. Moab e Amon uniram-se entre si e com outras nações, resultando na possibilidade de um ataque contra Israel. Por outro lado, o salmista descreve essa deflagração como sendo uma oposição, não somente contra o povo, mas contra o Deus deles. Semelhantemente, o povo de Deus, em vários momentos da história, foi perseguido justamente por sua fidelidade. Mesmo hoje, em alguns países cristãos, ou em alguns países também não cristãos, alguns são perseguidos, torturados e mortos. Igrejas são incendiadas, demonstrando como aqueles que creem estão sempre cercados pelas circunstâncias e perigos devido à sua fé. Igualmente, no futuro, o povo de Deus, composto por aqueles que escolherem ser fiéis, será perseguido e ameaçado de morte. Todavia, eles devem se manter firmes, pois aquele que batalha contra o povo de Deus, batalha contra o Deus do povo. Novamente, a batalha no tempo de Josafá despertou o povo para uma busca por consagração. O rei havia preparado Judá para os desafios militares futuros, mas sua confiança não estava nas capacidades humanas, a sua confiança estava no Deus Todo-Poderoso. O povo se uniu para jejuar, para orar ao Senhor, pedindo pelo auxílio divino. Eles se lembravam das vitórias miraculosas do passado e daquele em quem podiam confiar, sabendo que Deus não rejeita aquele que o busca. A providência foi manifestada e foi feito um chamado da parte do rei para que Judá confiasse nos profetas de Deus. Ao chegar ao deserto de Tecoa, o exército de Judá foi convidado a confiar em Deus e nos seus profetas. O povo marchava para a batalha com o maior e mais letal instrumento de guerra que um cristão pode usar, o louvor. Sabe o que aconteceu? Judá foi vencedor dessa batalha. E todo aquele que hoje, diante de uma crise, louva ao Senhor, será igualmente vitorioso nas batalhas. Amigo, se você está sofrendo qualquer tipo de perseguição, se você está se sentindo cercado, erga sua voz em louvor a Deus e lembre-se dos milagres que Ele já fez em sua vida. Por fim, não se esqueça de que o Senhor está batalhando por você. Tenha um lindo dia com a proteção do Pai Celestial.